Olá, eu sou João Pedro Mestre, escrevo livros para crianças e jovens como estes que estão aqui nesta estante. No entanto, hoje venho falar-lhe do Clube de Leitura e da sua importância, visto que estamos numa época em que precisamos de estar com os mais novos, ler-lhes uma história, explorar com eles um bom livro, e, para isso, nada melhor do que o Clube de Leitura da Leia, por muito pouco dinheiro, consegue receber em casa dois livros escolhidos por, quem sabe, por curadores especializados e só me resta desejar-lhe, assim, aos seus filhos, boas leituras.